Nas rodovias que cortam a região de Monte Carmelo, vários acidentes foram registrados durante o final de semana e feriado. A Polícia Militar Rodoviária divulgou um balanço das operações. Confira. É um feriado prolongado, já é de esperar, é um fluxo maior de veículos nas rodovias e não foi diferente nesse período aí que se comemora o Natal. Nós tivemos intensificadas operações, recebemos apoios das frações de Coromandel e também da fração de Patrocínio, onde pudemos intensificar as operações e infelizmente nós tivemos um saldo até de forma negativa, onde tivemos acidentes, dois acidentes envolvendo vítimas e nesses acidentes nós tivemos como vítimas, vítimas fatais. E houve um aumento com relação aos anos anteriores? Não, não houve um aumento, embora nós tivemos aí esses dois acidentes com vítimas fatais que já prejudicam, que já elevam em grande parte o número do ocorrido, mas no geral, se nós excluíssemos aí essas duas ocorrências, teria sido um balanço até positivo. Não tivemos outros acidentes envolvendo vítimas, apenas esses dois acidentes mesmo, que já são muitos, já são a somar, que a gente percebe que é prejudicial para o poder público, mas não tivemos demandas além. Outro feriado se aproxima, e feriado prolongado também, quais são os cuidados que o pessoal deve ficar atento para que não ocorra acidentes como esse ou outros acidentes também? O pessoal precisa de observar muito quanto à ingestão da bebida alcoólica. O pessoal tem acostumado a ingerir bebida alcoólica nas festas, nos feriados, e sair para as rodovias a dirigir, ou até mesmo nas cidades. Orienta-se, hoje a gente tem aí serviços, como serviços aí, serviços prestados aí para a comunidade, para levar, para estar levando esse pessoal aí às festas, para que o pessoal retorne com segurança aí, usando aí os táxis, ou até mesmo Uber ou outro tipo de serviço aí, para estar evitando aí esses acidentes aí, igual ocorreu nesse último final de semana. E nós aqui, particularmente, temos aqui essas estradas rurais, onde muitas pessoas saem no final de semana, nesses feriados também, para a zona rural. Isso também, o pessoal deve ficar atento com relação a isso, com as questões de segurança? Isso, principalmente a zona rural, onde o pessoal pensa que pode dirigir sem habilitação, ou às vezes ingere a bebida alcoólica, ou às vezes não olha para equipamentos do veículo, e o veículo, ele estando em condição de circular, mesmo que a pessoa pense, olha, o meu veículo é somente para andar aqui na zona rural, andar aqui dentro da fazenda aqui, geralmente a pessoa, houve a necessidade, ele vai deslocar até a cidade. Se há ali cinco pessoas, por exemplo, que não têm habilitação, e há uma necessidade de deslocar até a cidade, a pessoa vai deslocar. E é exatamente nesses deslocamentos, onde nós temos visto aí, acontecer aí, tragédias, inclusive ceifando vidas aí. Mais orientações da Polícia Militar Rodoviária? E se o pessoal ficar atento quanto aos equipamentos de segurança, como foi dito aqui, a questão da bebida alcoólica, fugir da bebida alcoólica juntamente com a direção, ficar atento aí com equipamentos obrigatórios, e o farol aceso, como foi dito, questão do equipamento obrigatório, principalmente, questão de gasolina, acabando aí na rodovia, traz aí uma dificuldade grande para a pessoa acabar de chegar. Caronas também, o pessoal tem o costume de dar carona, carona às vezes é desconhecido, onde nós tivemos casos aqui de a pessoa parar para dar carona e ser assaltante, levar o veículo. Caronas também, o pessoal tem o que fazer aqui,